Galera, já vou para o caixa ali, mas antes disso, eu vou mostrar aqui para vocês os Funko. Olha que legal, eu nunca tinha parado assim para observar essas miniaturas, esses bonequinhos, e nunca tinha pegado neles assim de perto, mas olha que legal o Veno, muito bacana, inclusive, a gente está para receber aí da Selma Collections, um Funko dos Tartaruga Ninja, que é o Rafael. Poxa, legal, nunca tinha visto assim, nunca tinha parado assim para prestar atenção. Olha aqui o Homem-Aranha, muito legal, tem vários bonequinhos. Eu acho que quem coleciona isso aqui fica maluco, porque tem muitos, olha a quantidade de personagens. Isso aqui é o Miles? Acho que é, né? Deve ser, né? É, né? Olha a quantidade, olha. Também tem o Homem-Aranha aqui, olha. É o Homem-Aranha, tem vários. Você gosta, né? É o Orsista, só na temporada 3. Show de bola, olha que bacana. E aquele Homem de Ferro ali também, olha. Homem de Ferro, nossa, isso aí é perder de vista, né? São vários bonecos, né? Olha que legal isso, o Spider-Man aqui está bem legal. Eu acho que tem um clássico. Muito legal, né? Olha isso aqui do Fortnite que tem também. Aí, olha, a coleção do Fortnite, meu filhão curte lá o Fortnite, você também curte? Eu vou tomar uma escopeta no Fortnite. Ah, tá, aí que legal, hein? Está atrapalhando tudo. Muito bacana, não está atrapalhando nada, não? É legal participar aí, depois você dá uma conferida lá, WDU Collection. Beleza? Dá uma conferida lá. WDU Collection. Tá ok? Eu sempre estou adquirindo. Lá é mais miniaturas colecionáveis de carros, né? Mas hoje que eu estou mostrando aqui, né? Tem de cinto. Aí, olha, são vários personagens mesmo. Olha aqui, tem tudo quanto é tipo de personagem, né? Tem esse aqui do Batman. Em breve eu vou receber de um parceiro nosso, o Tartaruga Ninja, o Rafael. Você confere lá no canal. Beleza? Eu vou mostrar lá para a galera o Rafael. Eu gosto de Dragon Ball e Pokémon também. Olha aí, Dragon Ball também. Olha que bacana, hein? Show de bola. Pokémon, olha aí. Tem vários. Falou, tchau. Pede seu pai para você conferir lá o canal. Falou. Aí, ó. O rapazinho que chegou aqui, ele gosta, né? Quem não gosta desses personagens, né, cara? Muito legal, galera. Olha isso aqui. Para fechar aí o vídeo, né? Estou mostrando aqui para vocês vários personagens, olha. Aí. Isso aqui é uma coleção que eu acho que tanto para homem, tanto para mulher, tanto para criança, para quem curte herói, quem curte os personagens. Olha aqui. Cara, eu nunca tinha, sabe? Nunca tinha parado para perceber isso não, né? Tem bastante personagens mesmo, né? Até Capitão Marvel. Eu nunca tinha. Olha aí. Bem fina. Muito bacana, ó. Olha o Hulk aqui, ó. Ah, legal demais. Olha o Hulk, galera. Se liga nisso, a quantidade. E tem bastante aqui, viu? Olha aí. Tem bastante mesmo, hein? Muito mesmo. Olha aqui. Tem um Hulk aqui, não transformado, né? Cara, tem muito personagem, muito personagem mesmo. O Spider-Man é muito legal. Nossa, não vejo a hora de a gente receber a nossa Tartaruga Ninja. Na verdade, a Selma Collections já nos presenteou com o Tartaruga Ninja, o Rafael, né? Do Funko Pop. Só que está lá no Ellison, né? Eu deixei lá no Ellison, porque o Ellison está aguardando uma outra miniatura lá para mim. Então, já aproveita e manda junto, né? Aí, ó. Fortnite. Tem bastante mesmo, olha aí. Aí, Fortnite também, ó. Muito personagem. Cara, isso aqui para colecionar você tem que gostar mesmo. Porque acaba que é um personagem mais top do que o outro. Olha aqui, dos Simpsons. Muito legal, né, galera? Acabei esticando o vídeo demais aqui, mostrando para vocês esses outros personagens aqui, ó. O Dragon Ball aqui é legal, hein, cara? Olha que legal que é, hein? Nossa, muito legal o Dragon Ball, ó. Olha aí. Aí, Júlio. Júlio que curte, hein, Júlio? Aí, ó, para você colocar em cima da estante, olha que bacana. O Dragon Ball aqui, ó. Muito legal, hein? Show de bola. Bem legal. Agora deixa eu ir ali pagar a conta, né? Vamos pagar a conta. Galera, antes de fechar o vídeo, vou mostrar para vocês aqui essa pista, cara. Quem lembra que eu comprei uma pista dessa para o Edu, que tinha um dinossauro Rex menor, né? Olha que legal. Esse aqui está bonito, hein? Está bem legal, né? Olha aqui, parece que tem uma arrancada, né? Olha aqui, uma pista que contém uma, duas, três, quatro arrancadas para sair quatro carros de uma vezada só. E acaba passando aqui, tem que passar na boca desse dinossauro, né? Que é esse aqui, né? A galera que está ligada no canal, que lembra aí, canal na raiz, né? Lembra que eu já tinha comprado a coleção, um da coleção para o Edu, né? Deixa eu ver se tem aqui. O que eu comprei da coleção para o Edu foi esse aqui, ó. Esse aqui, galera, ó. Olha aí. E essa é a coleção aqui, dessa pista, né? Olha o nome aí da pista. É uma pista muito bacana. Inclusive, o Edu tem a dele até hoje guardado, né? Ele brinca muito pouco. Gosta muito de videogame, né? Igual eu, né? Gosta muito de videogame, então acaba brincando muito pouco aí com os brinquedos, né? Ó, vou mostrar aqui os Monster Jam. Tem Monster Jam aqui também, ó. Aí, ó, no final do último vídeo da outra loja, eu mostrei para vocês Monster Jam, olha aí. Monster Jam aqui também, galera. O vídeo vai ficar um pouco grande. Eu espero que vocês já tenham preparado aí aquela pipoca, aquele refresco para acompanhar aí essa maratona de caça, né? Que a gente está fazendo. Olha aqui. Aquele que eu mostrei no outro shopping. Na verdade, na outra loja, né? Desculpa, galera. Na outra loja. Ó, o Edu ia ficar doidinho aqui, viu? Principalmente com a pista aí, com o dinossauro, né? Muito legal, né? Mas eu acho que ele ia gostar mais dos bonequinhos do Roblox. Roblox, acho que é isso mesmo. Olha aqui, galera. Está muito legal esse SPAC aqui, que contém dois carros, né? Monster Jam. Olha que bacana. Eu tenho um desse, só que é do Scooby-Doo, né? Já mostrei para vocês, né? Inclusive foi o Ellison que me ajudou a garantir, né? Do Scooby-Doo. Vamos dar uma conferida aqui rapidão. Aí, ó. Calma aí, galera. Não come a pipoca toda, não. Porque ainda tem um restinho aqui de vídeo para vocês, beleza? E é claro, galera, que vai ter mais vídeos mostrando miniatura direto das lojas. Porque eu estou indo em outra loja depois dessa aqui, beleza, galera? Olha aí. Nossa, olha que legal. Eu gosto desse carro aqui, viu? Tem ele tanto pequeno aqui, né? Quanto grande. Que eu mostrei para vocês ali, ó. Show, hein? Deixa eu colocar aqui no DVD para o lugar. Espera aí. Deixa eu ajeitar aqui para não atrapalhar nada. Olha ele aqui de novo, ó. Esse carro é legal. Eu só tenho esse carro. Esse ônibus aqui também ficou bem legal, né? Eu tenho aquele carro ali na coleção do McDonald's, né? Que a gente conseguiu pegar, né? Tem outros modelos aqui, ó. Olha aqui um cachorro, ó. O cachorro agora ele não veio todo pintadinho de preto e branco, né? Como o Dálmata, não. Agora ele está parecendo um ovo. E ainda tem uma cadelinha agora. Tem uma cadelinha, né? Deixa eu ver aqui como é que é. É os mesmos, galera. Aí, ó. Do zumbi aqui, ó. Do zumbi também é legal. Mas não é igual esse aqui. Esse aqui que tem que ser grande. Aí, galera. Ferrorama, hein? Esse aqui é da minha época, viu? Quando eu era criança, era o meu sonho ter um desse, viu, cara? Era o meu sonho ter um ferrorama. Inclusive o meu amigo aí, o Esdras. Ele tem, né? O antigo, né? Lá da década de 80, de 90, né? Então, ele mostrou. Ele deixou a gente compartilhar aí com vocês no canal, né? Dá uma conferida. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês conferirem. Beleza? O Ezra tem ele, né? É... Antigo, né? Agora saiu de novo, né? A estrela lançou ele aqui de novo, né? Bem legal. Ferrorama, né? É isso aí, galera. Agora... Fui! Essa aqui... Demos sorte, hein? Demos sorte. Opa! Galera! Até que fim achei... Deixa eu arrumar a máscara aqui. Achei aqui a McLaren F1, galera. Show de bola, hein? Até que fim achamos aqui a McLaren F1. E ela veio aí na coleção HW Exóticos, né? Esse ano eu não dei muita importância para essa coleção HW Exóticos, né? Eu acabei não... Não ir na tra...